E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Estão ouvindo o barulhinho? É de sopa da minha mãe. Gente, hoje o vídeo vai ser muito diferente do que eu tô fazendo, geralmente. Hoje, nesse exato momento... Que dia é hoje, mãe? 3 de julho. 3 de julho. Hoje, no dia 3 de julho, eu vou começar a ler A Seleção. Essa saga é uma trilogia, então tem 3 livros e, se eu não me engano... Bom, a Mari me deu mais alguns ali, então, tipo, acho que tem alguns... Parece que fala da filha dela, alguma coisa assim. Enfim, eu vou começar a ler. Não liguei pra esse barulho que é da panela de pressão que tá fazendo a sopa. Inclusive, o cheiro tá muito bom, viu, mãe? Vocês estão me vendo assim em roupa que eu fico no dia a dia, gente. Que eu passo o dia inteiro de moletom nesse frio ainda. E eu vou começar a ler, então... Esse vídeo vai ser um vlog de leitura. Como é que vai funcionar? Eu vou começar a ler hoje. Todos os pontos que eu vou lendo e achando que vale a pena comentar aqui, minhas reações, muitas vezes, eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês. E, com certeza, esse vídeo vai ter spoilers. Então, presta atenção nisso, mas não fique triste, porque depois que eu fizer esse vídeo, eu vou, sim, fazer um vídeo só falando sobre a saga, sem spoilers, sem nada, pra você que pensa em ler, se vale realmente a pena e tudo mais. Mas, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, aproveita e compartilha ele com um amigo também, e ativa o sininho de notificação pra receber sempre minhas postagens. Se você ainda não me segue nas redes sociais, ou vocês estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, e bora pra leitura. Gente, eu já comecei a ler e eu tô apaixonada pelo Aspen. O que eu faço agora? Eu sei que eles... Eu sei que é um triângulo amoroso, né? Ele, a América e o Maxon. Maxon, sei lá como é que fala, gente. Eu sempre... Nunca sei como é que fala. Mas eu quero saber, e agora, Brasil? O que que eu vou fazer? Tô apaixonada pelo Aspen, gente. Que saco. Gente, o livro mal começou. E eu já passei por tanta coisa, cara. Agora o Aspen decidiu terminar, né, com a América, porque a pessoa não consegue ser agradado, né? Não deixa aí, basta esse Aspen. Agora ela é escolhida pra seleção. Eu já sabia, né? Porque o nome do livro é a seleção. Mais do que justo ela ser escolhida pra seleção, mas... Menina, eu tô chocada. Esse Aspen já me deu na telha, hein? Ai, porque eu que tenho que cuidar de você. Tá bom que a vida deles ia ser difícil, né? Com certeza, ele tava pensando nela. Eu entendi essa parte. E ela precisa viver o negócio dela lá na seleção. Eu entendi, tá bom. Mas também sem paciência pra drama. Gente, eu tô chocada que o príncipe pode fazer o que ele quiser. Tipo, sabe? Que falaram que... Ai, se o príncipe quiser se encontrar, jantar, beijar, fazer o que ele quiser, ela tem que aceitar. Gente, o que lindo é esse, viu? Tá me lembrando muito de Jogos Vorazes. Assim, mas tem uma pegada mais romântica, sabe? Mas tá me lembrando bastante Jogos Vorazes. E um pouco também de Divergente. É tudo meio que dessa época, né? Tipo... Teve uma época, assim, bem distópica, aliás. Teve uma época bem distópica. Dos livros, das sagas e tudo mais. Jogos Vorazes e Divergente é bem parecido com esse daqui. Mas, tipo, óbvio, tem outra história, outra pegada. É bem mais romântico também. Aqueles outros, eles são mais guerrilheiros, talvez, sabe? Mais, tipo, aventura e tudo mais. Esse daqui é mais romântico. Mas eu tô gostando. Já tô puta com Aspen já, gente. Mas ela tinha razão. Total razão. A minha... Ao meu pé, ela tinha total razão. Gente, essa América tá difícil de... Tá difícil de defender você, amiga. E esse acordo que ela fez com o príncipe? E aí, eles apostaram a calça, ou a menina chorava, a May chorava. Aí não chorou. Aí ela vai me dar uma joelhada do príncipe. Ah, pelo amor de Deus, amiga. Não é assim que funciona, sabe? E ainda, assim que ela saiu com o negócio com o príncipe, ele deu um monte de calça pra ela. Ele querendo ser amigo dela e ela... Ai, tchau, Aspen. Vai ser amigo do Max. Tô nervosa aqui. Aqui é o meu lugar preferido de ler. Eu amo. Gente, a América não quer ser a princesa, mas eu quero que ela seja princesa, viu, gente? Porque eu adoro ela. Às vezes ela dá umas poras, né? Mas eu adoro ela. E teve já ataque de rebeldes, que eu já tô chocada que tem rebeldes. Eu tô pensando aqui, ó. Não sei se vai se concretizar, né? Que eu vou falar isso, mas às vezes nem... Que o Aspen deve ser alguns... Alguns dos... Dos rebeldes. Do grupo dos rebeldes. Tô pensando aqui, mas óbvio. Só especulações, né? Vou terminar o livro ainda, vou vlogar tudo pra vocês e daí eu vejo o que que é. Mas já tô na metade do livro já, gente. Acho que eu termino... Amanhã, talvez? Tô gostando bastante. Gente, eu tô amando o livro. Amando. Olha o meu iogurte ali. Eu tô amando o livro. E tô adorando que a América... Ela vai ficar tipo... Ai, eu não gosto de você, eu não tô concorrendo. Mas certeza que ela que vai ganhar. Porque é isso que desperta negócio, né? No carinha. E aí o Maxon vai falar tipo assim... Nossa, ela é minha... Tipo, eles vão virar melhores amigos e daqui a pouco ela vai começar a gostar dele. Tenho certeza. Tenho várias teorias já sobre o livro. Vou continuar lendo aqui. Eu já tô quase terminando ele, inclusive. Boa noite. Eu sou apaixonada pelo Maxon. Um beijo e até a próxima. Gente, acordei lendo. Meu estômago tá muito bem virado, cara. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Esse livro é muito bom, gente. Eu tô muito feliz que a América finalmente se deu conta de que ela gosta do príncipe. Ela vai gostar do Aspen, mas tipo assim, ela gosta do príncipe. Ai, quem gostaria desse príncipe, né? Meu... Eu já tô apaixonada. Ai, gente. Mano, o Aspen perdeu a noção do perigo, né, mano? Ah, sabe? Eu sabia que tava chegando o momento que eu ia ficar revoltada nesse livro. Eu sabia. Tava esperando só o momento de chegar. Preciso terminar logo esse livro pra saber o que acontece. Tô quase terminando, inclusive. Ah, mano, o Aspen, velho. Certeza que foi ele que escolheu ser guarda lá no bagulho. Entrou no quarto da América. Ah, me erra. Certeza que ela vai ser expulsa. Ai, que ódio. Gente, eu acabei de treinar, tá? Por isso que eu tô com essa cara maravilhosa. Mas eu vou entrar no quarto da América e eu vou tirar o Aspen a tapas. Porque ele não está... Gente, sabe? O Maxon... Ah, não. Eu odeio essas coisas de infringir regras. Eu sou dessas. Eu não gosto disso, não. Queridinha. Ai. Tô nervosa já. Gente, eu pareço toda arrumada aqui do nada, né? Mas já tava fazendo minhas coisinhas também. Porque eu já terminei o primeiro livro de seleção. Agora eu vou já começar o segundo. Porque o primeiro, basicamente, ele acaba assim, né? Em aberto. Tudo em aberto. Eu preciso saber o que vai acontecer. Inclusive, aquele Aspen já... Tipo, eu gosto dele. Mas, tipo assim, já deu. Entendeu? América e Maxon. Forever. E aí eu preciso ler... Agora eu vou começar o segundo, né? Mas hoje eu ainda tenho que ler um pouco de Harry Potter em inglês. Que eu meio que deixei de lado. Esses dias vou continuar lendo. E daí eu vou começar a Elite. Que eu tô muito ansiosa, gente. E não esquece que eu vou fazer vídeo no canal sobre essa saga. Mas depois sem spoilers. Pra todo mundo que quiser saber melhor. Se vale a pena e tudo mais. Mas eu tô amando. Porque ela é muito levinha, muito gostosa. Só queria dizer que, graças a Deus, alguém deu um tabef nessa Celeste. Porque ela mais que merece. Gente do céu. Eu gosto desse livro, sabe por quê, gente? Porque tudo... Quando você pensa que a América vai embora, ela não vai. E tudo se resolve no final. Eu espero que o final do livro seja assim também. E aí eu vou ficar bem feliz, na verdade, né? Mano, é exatamente isso que eu não entendo. A menina acabou de ser açoitada lá. Junto com o namorado dela, o soldado. E aí a América vai lá se encontrar com o Aspen. Minha filha, se fosse eu já tinha falado ao Aspen. Tchau e bença. Que não vai ser aqui não, viu? Um beijo. Gente, esse livro só me surpreende. Mas tipo assim, sabe o que eu percebi? Que não acontecem coisas assim muito... Até agora, pelo menos. Tipo, muito... Uou! Que absurdo. Acontece assim, tipo... Uou, que absurdo. Uou, que absurdo. Tipo, a América acabou de se perder na floresta. Mas vamos conversar. Quem em santa consciência tá lá no palácio? Ela corre pra floresta ao invés de correr pro palácio. Aí você me explica. Claramente, qualquer um podia pensar que ela fazia parte do Sebelts sem noção nenhuma. Pra mim, né? Ao meu ver, sem noção nenhuma. Mas juro, gente. Mas eu tô amando o livro, juro. Eu tô achando muito gostoso de ler. Eu preciso treinar agora, né? Mas eu queria ficar aqui lendo o livro. Juro, se ela não ficar com o Maxon... Se o Maxon não falar... Ai, eu tava com a... Porque tipo, o Maxon também, ele fica dando uma cesadinha com as outras. Eu, se fosse a América, já tava desacreditado. Já falava, viu? Me manda embora que eu não tenho mais chance aqui, não. Gente, tá bom. Ok. O Maxon tá... Ele errou um pouquinho, mas agora ele já consertou tudo. E outra, gente. Acabei de descobrir que a Marli tá lá no castelo trabalhando. E, meu, eu tô tipo assim... Vocês são assim também? Tipo assim, eu só consigo parar de ler o livro quando acontece uma coisa boa. Porque quando acontece alguma coisa ruim, eu não consigo parar. Porque daí eu fico... Se eu paro, eu vou tomar banho, fazer minhas coisas, pensando no livro, no que vai acontecer. Então eu tenho que terminar quando a coisa tá tudo certa. Quando tá tudo resolvido. Porque se tiver num ponto ápice e eu parar o livro, ter que parar o livro, ferrou. Eu não consigo viver minha vida mais. E agora já tá tudo certo. Que teve as confederações da Alemanha e da Itália que foram visitar lá. E a América e a Cris arrasaram e tudo mais. Ai. Aí o Maxon mostrou a Marli pra ela, falando que ela tava trabalhando e casada com o soldado lá. Ai. Obrigada, Senhor. Eu sabia que esse Maxon não ia decepcionar a gente. Ai, gente. Eu não sei mais o que vim aqui falar, né? Preciso terminar esse livro logo. Eu só sei que essa América tá me dando na cabeça. Gente, você acha que o príncipe vai esperar você se sentir preparado? Não tá com a minha filha? Essa América tá de zoação comigo, né, gente? Pelo amor de Deus. Toda hora eu não tô preparada. Eu não tô preparada. Vai catar coquinho. Não tem paciência pra essa menina não, gente. Até agora tava indo bem. Agora começou a falar, não tô preparada, não tô preparada. Ai, também quero que o Maxon casca essa Cris também. Não quero que mais a América. Muito, muito não tá preparada. Minha filha, a vida é agora. Celeste Maxon. Só digo isso. Gente, esse final de Elite é muito bom. E eu tô chocada com esse rei, cara. E o final, as últimas frases da América falando com as criadas. Tipo, a gente precisa de um plano se ela quer ganhar e tudo mais. É muito aquele meme do garotinho, tipo, falando... Ele é mal. E a gente é mal também. A gente vai pegar ele. A gente vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mal. E a gente. E mal também. É muito bom. Mas aquele rei, cara, eu já quero dar um soco na cara dele, palhaço. Mas pelo menos ela vai gostar da conexão. Gente, quando eu penso que ela vai embora, ela não vai. Sempre, toda vez, tô angustiada com o próximo livro. Já tá aqui na minha mão, ó. Inclusive, ele é tão lindo. A minha prima tem esse livro aqui. É de capa dura. Achei lindo. Maravilhoso. Será que ela tá de branco porque ela é a noiva? Ficou questionando a minha mão. Eu vim aqui falar que eu gosto muito da América. Mas ela me irrita no livro. Tem hora, gente. Eu fico com preguiça dela. Tem hora. Ela só briga com gente. Eles só brigam. Maxon e ela só brigam nesse livro aqui, ó. Pai amado, gente. Não aguento mais. Não aguento mais, gente. Agora as coisas acalmaram. Mas, meu Deus. Só brigam. Terminei de ler. Não conseguia parar. Eu vou me arrumar e depois eu volto pra conversar com você. Tô meio abalada agora. Bom, gente. Vamos terminar o vídeo aqui, né? Como eu comecei ele de uma maneira, assim, mais informal. Eu vou terminar ele desse jeito. E eu li, tipo assim, o primeiro livro eu demorei muito pra ler. E os outros segundos eu li, tipo, em um dia. E esse último eu gostei muito. Eu li, assim, tipo, correndo. Porque eu queria muito saber qual era o final da história. E aí, quando tava chegando no final, eu tive que mandar a mensagem pra minha prima. Que é ela que me indicou os livros, né? Os livros são dela, inclusive. Eu tive que ligar pra minha prima e falar assim, Maria Luísa, me responde agora se eles vão ficar juntos ou não. Que eu preciso saber antes que esse... Eu preciso de spoilers antes que o livro termine. Porque eu já tava... Pê da vida já. Que o livro tava, tipo, indo por um caminho que eu não queria que ele fosse. Aí, meu Deus. Eu tava muito nervosa. Mas, no final, acabou tudo bem. Mas eu acho que eu queria que tivesse acabado de outro jeito. Tipo, eu não queria que ele tivesse que ter que levar um tiro pra poder mudar de ideia sobre a América e tudo mais. Eu não queria também que, tipo, se resolvesse desse jeito, sabe? O pai dele morrer e a mãe também. E aí, tipo, basicamente, as coisas se resolveram porque o pai dele morreu. Né? O rei morreu. Então, eu queria que, sei lá, tivesse tido uma conversa entre ele e a América pra América explicar as coisas com o Aspen e tudo mais. E que ela já não sentia mais nada por ele e tudo. Ah, sei lá. Eu queria que se resolvesse de uma forma... E também a América já tava me dando no saco, gente. Pelo amor de Deus. Tudo que ela... Toda... Gente, a primeira coisa que eu faria se eu chegasse lá, a hora que eu chegasse lá no palácio, era contar pro Maxon que, tipo, eu tinha tido alguma coisa com o Aspen. Porque ela já tinha falado, né, pra todo mundo lá na casa dela. Era a primeira coisa que eu ia fazer. A primeira coisa. Eu ia falar assim, antes de mais nada, deixa eu te falar isso, aconteceu isso, isso, isso. Pra já resolver. Pra não ter aquele problema. Eu sabia que ia dar ruim no final. Aí eu fiquei muito nervosa, gente. Juro. Eu fiquei... Essa menina não vai contar. Ela não vai contar. E ela não contou. E no final deu ruim. Mas ok, no final, final, final de tudo. Eles se casaram, deu tudo certo. Fiquei muito feliz. Agora eu sei que tem mais dois livros, né, que é sobre a filha da América, pelo que eu sei. E eu vou ler, mas eu acho que eu não vou ler agora, porque eu tenho que ler esse daqui, ó. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Que eu já quero fazer um vídeo pra vocês logo. Porque ele é lançamento, né, então... Fiquei esperando o vídeo aí. Mas eu gostei muito do livro, recomendo muito. Eu sei que as pessoas que já estão assistindo esse vídeo provavelmente já leram. E eu queria dizer que eu amei. Eu, tipo, queria saber as reações de vocês também, sabe? O que vocês sentiram quando leram o livro. Por exemplo, eu não tenho a raiva do Aspen, sabe? Eu gosto dele e gostei do final que ele teve. De ficar com a Lucy e tudo mais. Acredito que talvez se a Anne tivesse sobrevivido, talvez teria algumas intrigas nos próximos livros em relação a eles. Porque já que ela tava afim dele, né, e tudo mais. Mas eu gostei muito. Fiquei muito triste que a Celeste morreu no final. Porque, tipo, ela meio que... Tipo, quando ela ficou legal, ela morreu, entendeu? Então, fiquei meio triste com isso. Mas ao mesmo tempo também eu achei o livro muito legal, diferente, assim. Gosto dessa... Eu achei, na verdade, um livro bem gostoso de ler. Porque ele meio que satisfaz os nossos pensamentos. Tipo, o que a gente acha que vai acontecer, o que a gente gostaria que acontecesse, realmente acontece. Tipo, tudo fica bem no final. As meninas ficam se dando bem. Elas se divertem muito. Eu fiquei querendo muito fazer parte daquela... Daquela hora que elas vão pro salão das mulheres e ficam todas tirando fotos e se maquiando e tudo mais. Eu, tipo, ia amar fazer parte daquilo. É um livro que eu gostaria muito de fazer parte. Eu acho que eu me identifico muito com a América também. Até um pouco nessa parte de, ah, eu preciso de tempo, eu preciso de tempo, não sei o que. Eu me irrito, mas é porque eu acho que eu sou um pouco igual, sabe? Eu gostei muito do livro, gente. Eu fiquei morrendo de saudade. Fiquei, tipo, assim, ai, meu Deus, hoje eu não vou ter algo pra ler e tudo mais. E eu acho que, pelo menos, os dois últimos livros, eles não devem ser a mesma coisa, né? Tipo, o mesmo feeling desses três primeiros. Porque não é a seleção, não é foco na América, no Maxon e tudo mais. Então, não sei. Eu vou ler e depois eu trago aqui pra vocês um vídeo sobre a saga completa. E, tipo, por que você precisa ler essa saga? Que eu sempre faço uns vídeos assim aqui no canal, né? Essas são as minhas reações que vocês viram aí no vídeo. Sério, eu surtei várias vezes. Teve várias vezes que eu fiquei, tipo, com o coração batendo, assim, sabe? Muito forte e lendo compulsivamente. Às vezes eu queria até pular de página só pra ver o que ia acontecer no final, sabe? Fiquei tão nervosa que eu fiquei nas coisas que aconteciam no livro. Mas eu amei. Achei que foi... Eu não sabia que eu ia gostar tanto, assim, do livro, sabe? Eu tava meio assim, parece ser meio nada a ver e tudo mais. Achei ele um pouco parecido com Jogos Vorazes, embora não tenha muito a ver. Mas essa coisa de castas e tudo mais. De ter uma seleção, de ter um negócio que ajuda as castas a sobreviver. E essa coisa de justiça também, sabe? De querer acabar com as castas e querer um país melhor. E uma coisa meio futurística, né? Porque, basicamente, Jogos Vorazes também acontece num mundo paralelo futurista depois que teve uma super guerra mundial e tal. Eu amei muito, muito, muito o livro. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi algumas reações. É só, tipo, um protótipo, sabe? Eu fiz esse primeiro vlog pra ver se vai dar certo, se vocês gostam. E se vocês quiserem que eu faça mais disso, comenta aqui. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau!